E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casinho boga Vem catucar meu boga Boca do casinho boga Vem catucar meu boga Boca do casinho boga Vem catucar meu boga Boca do casinho boga